Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius, descendente de ninjas. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius, o descendente, porque nós temos que comentar sobre Cole Young, mais uma vez. Agora, sobre qual é a sua descendência, porque a gente sabe que o Cole é um personagem novo, que está sendo inserido aí pro público novo, navegar nesse universo do filme aí, entender como é que é a história, os personagens e tudo mais. Só que eles dizem também que o Cole tem uma ligação, uma conexão com a mitologia do Mortal Kombat. E no TV Spot recente, que eles liberaram pra gente, tem uma cena específica do Raiden, mais uma cena na real, é uma continuidade de uma que aparece no trailer, quando ele desce com um raio lá, a gente vai mostrar pra vocês, que indicam um pouco mais ali, coisas que podem acontecer relacionadas ao próprio Cole. Mas se você ficou curioso aí, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho e pra notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. E aproveitando, eu vou poder mandar aqui uma novidade pra vocês, na próxima sexta-feira, em live, lá na Twitch, nós vamos fazer aí o sorteio de um jogo em mídia física pra vocês, e já anunciar o sorteio da nossa máscara lá do Scorpion em tamanho real, pra vocês colocarem no rosto, bonitinho, com a base personalizada do Meia Lua. A gente vai anunciar a meta pra gente poder fazer esse sorteio pra vocês. E olha só, a gente tem várias mídias físicas aqui pra gente poder sortear, e olha aqui ó, já estamos com duas aqui em mãos. Nós temos aqui ó, Need for Speed Remastered do PlayStation 4 pra vocês, lacradinho, bonitinho, no plástico, ó. E também nós temos Days Gone lacrado no plástico. A gente sabe que tá aí na PS Plus, tá disponível aí no Collection do PlayStation 5 também, mas se você gosta de mídia física, se você quer ganhar esse joguinho aí, mano, basta se tornar um sub lá do canal de graça, se você tiver o Prime Video vinculado aí à sua conta do Swift, é só acessar o link aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês não perderem nenhum desses sorteios. E não acabou, tá? A gente vai se fazer sorteio de outras mídias físicas também. Então vamos lá, meu querido Alanius, começar a falar sobre esse negócio aqui, cara, debater sobre essa descendência do Koliang aqui, com base em algumas pistas que a gente vai pegando, tanto do TV Spot quanto do trailer e tal, a gente pode estar chegando a algum lugar sobre qual pode ser de fato essa descendência. Vamos lá, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a discutir. Primeiro de tudo, nós temos essa cena aqui, eu fiz questão de trazer novamente pra vocês, do nosso querido Scorpion aparecendo em uma espécie de assombração, visão do Koliang quando ele tá olhando no espelho, a gente já falou sobre isso e tal, isso daqui é o primeiro indício. Daí nós temos, Alanius, em seguida, essa cena aqui do Raiden descendo numa espécie de acampamento, um lugar florido que a gente comentou, tudo isso daqui indica pro acampamento do Shirai Ryu, onde acontece a luta no início do filme, a gente sabe, né, que vai rolar ali, o Scorpion vai acabar morrendo pro Bihan, e a gente tem até um corpo caído aqui, mano, em cima de uma pedra, tem as flores aqui também. E aí, cara, nós temos mais uma evidência aqui, na verdade isso aqui não é evidência ainda, isso aqui é só mostrando a Kunai pra vocês aqui, que ela tá preta quando o Scorpion tá pegando e tudo mais. Aí a próxima que é o importante, ó, nós temos aqui no TV Spot, liberado não tem tanto tempo, nosso querido Raiden aparecendo novamente em um frame naquela cena, a gente pode até reparar que tá chovendo também aqui, é possível, mesmo que um pouco borrado, é possível notar que tá chovendo. E aqui, ó, ele tá com a Kunai na mão, e eu até tinha comentado com o Alanius que ela tá com um aspecto mais, assim, com a cor marrom, indicando talvez uma ferrugem, ou por ter passado muito tempo, desde que rolou aquela luta lá entre Shirai Ryu e Lin Kuei, e o Scorpion acabou morrendo. Aí a gente começou até a pensar, mano, será que isso daqui se passa muito tempo depois, tipo, nos tempos atuais? Aí o Raiden vai lá, visita o acampamento, encontra a Sakuna enferrujada e tal, é difícil dizer que se passa nos tempos atuais, porque eles já confirmaram, pelo menos quem visitou o set lá e trouxe essa informação pra gente, né, que a luta no Japão feudal, ele se passa de fato no século XV, né, que é no ano de 1400 aí, a gente comentou sobre isso também. Então, passado tanto tempo, se fosse nos tempos atuais, na real aí, né, essa parte aqui, ó, não teria corpo nenhum nela. Esse corpo já teria decomposto há muito tempo, teria virado adubo, já tinha até flor aqui no meio do caminho. Dá pra ver bem de leve ali, é que eles não lançaram uma versão 4K dessa parada ainda, mas dá pra ver bem de leve ali, que a ponta tá um pouco avermelhada, né, isso pode ser um indício de que a Kunai, ela tá, na verdade, com essa cor um pouco diferente, porque o Raiden chegou lá e pegou uma parada tudo suja de groselha, que o Scorpion ordenhou dos mano lá, negociando a Kunai. Então, é... O que dá pra entender, se tiver vermelhinho ainda, é que o Raiden chegou lá um pouco depois da briga, né. Agora, a grande pergunta é, o que que ele foi fazer lá e como é que ele ficou sabendo do que tava acontecendo, né. Qual que é o interesse do Raiden pra ele chegar lá e falar, nossa, os caras tretaram aqui, né. Tô até falando com o Kaio, né, que o Raiden tava passando numa nuvem ali e tal, nos relâmpagos ali, daí ele olhou e falou, vixi, os caras brigando lá no Japão, deixa eu ver o que aconteceu. E aí, puf, desceu lá e tratou o Kunai e falou, iiii, o Scorpion matou a gente pra casa. Ele tava viajando na chuva, no turvão ali e tal. Exatamente. Aí ele desceu lá de curioso, né. Ou então, uma outra possibilidade, é que talvez a invasão dos Lin Kuei seja algo relacionado a alguém que o Raiden conhece e desconfia. E aí ele ficou sabendo do que aconteceu e foi lá pra ver. Falar, caramba, por exemplo, Shang Tsung contratou os caras pra matar todo mundo ali. Vamos, deixa eu ver lá e tal. Fiquei sabendo depois. Vamos ver o que aconteceu ali. Ou então, uma parada um pouco mais além. Ele acaba ficando sabendo por algum motivo da briga. E aí ele chega lá e fala, hum, isso aqui não tem cara de ter sido sub-zero. Entendeu? Assim, são muitas perguntas que a gente pode fazer com relação aos motivos pelos quais o Raiden foi parar ali naquele acampamento. Não dá pra gente saber. Porque isso aqui é uma coisa que se a gente for olhar pra lore dos jogos mesmo, isso não rolou, mano. O Raiden não foi lá no acampamento do Shirahyu depois que tudo aconteceu. Simplesmente aconteceu, o mundo seguiu adiante e depois o Scorpion voltou como espectro. Então, assim, por que a gente tá trazendo essa cena específica do Raiden e estamos trazendo à tona esse assunto da descendência do Koliang? Porque a gente falou, ele tem sim uma conexão com a mitologia do game ali, do jogo, entendeu? Do Mortal Kombat. O que a gente imagina, cara? Eu acho que por conta dessa kunai aqui do jeito que ela tá, a chuva caindo aqui também e no momento da luta não tava chovendo nem nada disso, pode ser que tenha passado dias, talvez até semanas até o Raiden vir aqui. Ele ficou sabendo de alguma forma por alguém, aí ele acabou vindo aqui e aí ele vai investigar o lugar e acaba por descobrir alguma coisa, talvez até mesmo relacionada ao Koliang. Eu vi gente comentando que ele poderia encontrar, sei lá, um bebê que tava escondido, que poderia ser o Koli, mas eu acredito que não, porque se for realmente ali próximo da época do século XV e tudo mais, não tem como ele ter achado um Koli bebê. Mas ele pode ter achado alguma pista relacionada a descendentes aí do Shirai Ryu e tal, que mais pra frente a gente vai descobrir que pode ser o Koliang mesmo, entende? Sim. Porque pra mim, cara, ele tem sim uma ligação com o Scorpion ou com o Sub-Zero. E por conta daquela visão dele ali e do Raiden estar no acampamento do Shirai Ryu aqui e provavelmente ele vai investigar alguma coisa e descobrir alguma coisa, eu acho que se aproxima mais, entendeu? Essa questão da descendência do Koli pro lado dos Shirai Ryu, pro lado do clã do Scorpion aí, do que pro lado dos Lin Kueis ali do Sub-Zero. De fato, né? Quando a gente olha as ações do Raiden, tipo, chegando lá no jardim do Shirai Ryu, vendo a Kunai ali e tal, isso mostra o interesse do Raiden no Shirai Ryu e aí é inevitável a conclusão de que isso também esteja relacionado com o Koliang, né? Mas talvez seja um interesse em cima do que aconteceu com o Shirai Ryu e de quem causou tudo isso, né? Ainda que seja uma incógnita, a gente acaba levando pra esse lado, mas também não dá pra descartar que o fato do Scorpion aparecer pro Koliang deva ser algo relacionado a uma certa maldição que ele possa ter por conta do rancor dele relacionado aos Lin Kuei. A gente já brincou com essa possibilidade ainda, então penso muito em descartar ela. No entanto, esses detalhes do Raiden acabam sim reforçando a possibilidade do Koli ser descendente do Shirai Ryu. Pois é, mano. A gente pega essas cenas do Raiden ali, a gente tem esse frame do Scorpion aparecendo pro Koliang e um pouco mais pra frente, o Scorpion indo embora e o Koliang aqui na beirada e tal, parece que eles estavam tendo uma conversa e o Scorpion vai embora e tudo mais. Pode ser que ele falou algo relacionado, sei lá, ao clã, eles tiveram uma conversa breve, alguma coisa do gênero assim, e ele acabou por ir embora, entendeu? Ele falou alguma coisa importante pro Koli com relação talvez a essa descendência e acabou indo embora aí. Então, eu acho que essas pistas reforçam muito, cara, essa questão da descendência do Koliang ser mais voltada assim pro Shirai Ryu do que pros Lin Kueis. São muitas perguntas aí, rapaz, sobre essa descendência do Koli, sobre o que o Raiden pode ter ido fazer ali, se ele foi investigar alguma coisa, se ele descobriu algo ou não sobre o Koliang ou se foi realmente só poder ir lá e entender o que aconteceu nesse embate entre Shirai Ryu e Lin Kuei que é um embate lendário, a gente sabe muito bem disso também. Então, cara, a gente deixa agora pra você aí, aquele espectador, essas perguntas, cara. O que vocês acham disso? Coloquem aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver e não se esqueçam novamente de deixar seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de você dar uma olhada pra o fim esquerda e direita dedicada a um de vocês, até mais, fomos! Fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho